E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu vi que vocês gostaram muito do vlog de leitura que eu fiz da seleção, foi o meu primeiro vlog de leitura inclusive Vocês adoraram, eu recebi muitos comentários e feedbacks super legais E eu resolvi fazer mais vezes esse vlog de leitura, por isso hoje começamos outro vlog de leitura E eu vou ler Clube dos Sobreviventes de Mary Balog Eu tô com os livros aqui, ó, eu tenho uma proposta, uma... não, calma, deixa eu ler na ordem, né? Porque uma proposta e nada mais, um acordo e nada mais, uma loucura e nada mais, uma paixão e nada mais e uma promessa e nada mais Porém, eu comprei em pré-venda o Um Beijo e Nada Mais, que é a sequência desses livros aqui Eu sei que tem um livro de contos, mas eu ainda não comprei, ainda E já me segue no Instagram porque eu comento muito lá sobre livros, tiro várias fotos No TikTok também, tô fazendo vários Reels agora também Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens por aqui E bora pro vídeo! Agora que eu percebi que tá tocando a minha... a minha playlist bem baixinho ali, que é a minha playlist que eu tenho no canal Inclusive, se você gosta de ler, de trabalhar, ouvindo alguma coisa, estudar ouvindo alguma coisa Eu tenho uma playlist aqui no canal, que eu juntei algumas músicas que tem pelo YouTube Não é do meu canal, eu não postei Mas é que eu adoro essas músicas, elas são meio temáticas de Harry Potter, Pandora de Avatar, Narnia E aí eu coloco sempre ela pra ouvir enquanto eu leio ou trabalho Porque tem umas que tem barulhinho de lareira, de gente escrevendo, de animais, de florestas, assim, sabe? Eu amo, enfim Aí eu tô ouvindo ela, vou deixar o link aqui na descrição dessa playlist pra vocês, se vocês quiserem Bom, e vamos começar, eu vou ler uma proposta e nada mais da Mary Balog E vou começar por esse Gente, voltei, já tô no capítulo 5 já desse livro E eu tô gostando bastante, eu nem imaginava que Clube dos Sobreviventes Eram pessoas que tinham, tipo, sobrevivido à guerra e tudo mais e se encontravam Eu tô gostando bastante, mas tipo, sei, eu tô, tipo, bem no começo, assim, tô no capítulo 5 Então não sei muito o que vai acontecer, mas sabe o quanto você já imagina? Eu sei que tem alguma coisa, realmente uma coincidência de eles se encontrarem lá na praia O Hugo e a Gwen lá E eu sabia que ia dar alguma coisa, sabe? Tipo, assim, era pra ser assim, por exemplo Mas, cara, eu tô muito ansiosa pra terminar esse livro E conforme eu vou descobrindo as coisas, eu venho contar aqui pra vocês Como eu não conhecia nada do livro, nem a história, nem nada Eu tô, tipo, descobrindo agora lendo o livro Então vão descobrindo aqui comigo também E muita gente vem me perguntar no Instagram também Se gostou desse livro e tudo mais Eu vou fazer um vídeo contando Sem spoilers da saga O que eu achei e tudo mais Mas eu tô gostando muito Principalmente porque parece pra mim que é um negócio, tipo, Jenny Austin Só que bem mais ousado Bem mais... Tipo, com a leitura mais moderna, assim, sabe? Mais pra gente Mais um... Uma Jenny Austin com a leitura mais moderna Talvez seja, gente 11 e meia da noite Eu tava lendo Olha minhas bochechas Eu não sabia que o livro era assim, gente Tô muito chocada Não tô reclamando Mas é que eu não esperava Achava que era de época, assim Normalzinho Olha a bochecha Quente Quem tem rosácea vai me entender Não esperava Não esperava, com certeza Vou continuar lendo, né? Esse é só o primeiro Como serão os próximos? Gente, esse Hugo Que foi lá na casa da Gwen Pra pedi-la em casamento Gente, sabe o que eu me irrito? Tipo, assim Os dois se amam Eles se gostam Mas eles ficam fazendo, tipo, joguinho, assim De, ai, não gosto de você Tem um tempo aí, isso, meu bem Mas agora eles fizeram um acordo, né? Que ele vai cortejar ela E pedir ela em casamento Depois de cortejá-la Mas eu tô sentindo Eu sei que no final ela vai aceitar Eles vão ficar juntos Gente, eu já tô com uma raiva Desse Grayson, Jason lá Que é primo do Do marido da Lady Mur Da Gwen Gente, que homem chato A mulher tem 32 anos Deixa ela andar com quem ela quiser E o Hugo é perfeito, tá bom, gente? Ele pode ser carrancudo Mas pra mim ele é o homem da minha vida Mentira Mas ele é maravilhoso, gente Não tem nada desse negócio da Gwen A Gwen não pode andar com quem ela quiser Ai E aí o outro cara que não gosta do Hugo, né? Que foi o comandante naquele dia Gente, eu não sei falar os nomes, tá? Ele foi lá e defendeu o Hugo Que lealdade Gostei Nem gostava do Hugo Mas tipo assim Falou a verdade, pelo menos Bom dia, gente Eu terminei ontem de noite Fiquei lendo até tipo Uma hora da manhã Ai, deixa eu tirar meu chinelo Pera Fiquei lendo até uma hora da manhã Esse aqui E terminei Eu tô apaixonada, sério E tipo, eu tô muito apaixonada Porque ele é Ele termina tudo bem Eu tô muito feliz Aliás, eu tô tipo Com muito medo de começar os outros Os outros livros Porque Eu não sei se é o mesmo casal Dessa história Porque eu tava pensando assim Pode ser que seja outros casais, né? Pode ser que seja Cada livro sobre um Do clube dos sobreviventes Que eu não conheço isso Essa saga E aí eu fiquei pensando isso O que eu ficaria muito feliz Inclusive, sabe por quê? Porque eu não quero mais Que mexa nesse casal aqui Eu quero que eles fiquem felizes Para sempre Eu Nem sabia o que esperar do livro Na verdade Mas tipo Não sei Esse final Foi tudo pra mim Foi tudo pra mim Eu amo Quando um livro dá tudo certo Eu amo E eu acho que é um trauma meu Porque eu já li tanto Jogos Vorazes Toda essa divergente Quando eu era Mais nova Que agora eu tenho medo De ler qualquer livro Que daí eu fico esperando O pior a qualquer momento Eu não gosto Quando o livro Quando o livro dá errado No final Eu gosto quando dá certo Volto aqui com mais episódios Dos próximos livros Esse vlog vai ser grande Pelo jeito, hein? Eu esqueci de me avisar vocês Que eu comecei a ler O segundo livro Da saga Clube dos Sobreviventes Da Mary Balog Pra esse vlog, né? Eu comecei Eu tô no quarto capítulo Vou começar o quarto capítulo agora E eu já descobri Que não vai ser A mesma história do primeiro Tipo Não vai ser continuação Vai falar sobre outro membro Do Clube dos Sobreviventes O que eu amei Que eu não queria que mexesse mais Na história do primeiro livro Queria que continuasse daquele jeito Então eu tô bem aliviada E agora vai contar a história Do Vincent Que é Do Clube dos Sobreviventes Que é cego E eu tô muito ansiosa Pra saber a história dele Porque ele é o mais novinho Lá do Clube dos Sobreviventes Sempre tem essa pegada Meio romântica, né? De achar uma noiva De achar uma mulher E tudo mais E aí eu tô Bem ansiosa E é esse livro aqui, ó Conforme eu vou lendo Eu vou falando pra vocês As minhas reações Gente, eu nem acredito Que o Vincent Propôs o casamento Pra Pra Sofia Fry Tipo assim Eu esperava que ele fosse É... Sei lá Acolher ela Na casa dele Mas tipo assim Ah, como um ajudante Empregada Alguma coisa assim Agora casar Eu não tava esperando por essa Mas fiquei feliz Já tô esperando eles se apaixonarem Já Tô no sexto capítulo ainda Gente, eu tô amando essa história É... Ainda mais Porque apareceu a Gwen E o Hugo, né? Tipo no... Na hora do casamento do Vincent Com a Sofia E tudo mais Mas cara, eu tô amando Os livros da Merbalo Eles são muito bons Porque tipo assim Quando a gente pensa Que vai acontecer uma coisa ruim Que tá... Tipo assim Ai, nossa Tá bom demais pra ser verdade Vai acontecer alguma coisa ruim Aquele sentimento, sabe? Não acontece, cara Tipo, é... É... É muito leve É muito gostoso É tipo romance mesmo Um negócio de amor Um negócio de que tudo dá certo no final Ai Esse do Vincent Eu tô gostando mais ainda, cara Já gostei do Hugo E da... E da Gwen Agora desse do... Do Vincent E da Sofia Eu tô gostando mais ainda Bom dia, gente Ontem de noite É... Foi de sábado pra domingo, né? Então ontem de noite Eu fiquei até 3 horas da manhã Lendo o livro Pra terminar Que eu queria muito terminar Mas, cara Eu tô amando O Clube dos Sobreviventes Amando A escrita da Mary Balog E aí eu terminei esse aqui Uma coordenada a mais Eu amei Eu acho que agora Esse é o meu preferido Mas eu acho que vai ser assim Sempre que eu For ler um Eu vou gostar da história Eu vou me cativar pelos personagens E aí eu vou falar Que é o meu preferido, sabe? Mas eu tenho quase certeza Que esse daqui vai ser meu preferido Eu gostei muito Muito, muito, muito Muito Tô apaixonada pelo Vincent Apaixonada por ele e a Sofia juntos Ai, sério O tio da Sofia Que é bom no final Ele dando um pau No Maycock Nossa, sério Que livro perfeito Nossa, eu amei Aí agora eu vou começar Essa daqui Que é do desafio de leitura Não, desafio de leitura não Da leitura coletiva Que a gente tá fazendo Que é Teto para Dois E aí eu vou começar A ler o terceiro Da Mary Bolog Porque eu acho que dá Para conciliar os dois Ao mesmo tempo E é isso, gente Ai, eu amei Sabe aquela sensação De não querer deixar o livro? Sério Às vezes eu queria Ter uma opção assim No meu cérebro De apagar toda a história E ler o livro de novo Pela primeira vez, sabe? Nossa, como eu queria isso Queria isso com a Cotar Nossa, eu queria muito Ah, meu marido Agora com o Clube dos Sobreviventes Eu queria muito também Nossa, muito bom Os livros do Dean Brown Ai, ai Gente, já que eu já tô aqui Toda produzida Com a luz pronta Que eu tava gravando o vídeo Eu vou aproveitar E falar pra vocês Que eu Já tô, tipo assim Na metade desse livro aqui Eu comecei a ler Daí eu falei assim Ai, eu vou esperar Pra ver um pouco mais Da história, né Pra poder comentar e tal O que eu tô lendo Só que eu acabei Tipo exagerando um pouco E li até a metade Mas, gente Eu tô amando Eu sabia Quando eu terminei O outro livro Segundo Eu sabia que eles iam Falar sobre o Ben Esse aqui no terceiro E eu tô muito louca Pra saber Porque ele é um dos livros Até agora, pelo menos Que mais me deixou revoltada Sabe Com uma sensação de Meu Deus Não pode acontecer Isso tem que mudar Não sei o que Por conta da situação Da Samanta Gente, eu gosto muito Desses livros Eu fico pensando assim Por que eu demorei tanto Pra ler E tô gostando bastante Do Ben Até agora Eu gosto muito Como ela faz Algumas conexões simples Por exemplo O Ben recebendo a carta Que o Hugo E a Lady Mer Vão casar E ele falando na carta Que não sabe se o Ben Incentivar E comparecer no casamento Também Então são ligações Assim que basicamente Tudo acontece Assim numa cadência De De coisas Né Numa cadência De tempo Eu tô na parte Que Cara, eles se beijaram Assim do nada Acabaram de se conhecer E se beijaram Disseram que não vão mais Falar sobre isso Né Mas eu duvido Que não vai acontecer Engana que eu gosto Tem alguma coisa acontecendo Alguma coisa assim De almas Porque Acabaram de se conhecer E se beijaram Nossa Já liguei uma luz Aqui Porque Hoje tá bem escuro E eu queria Falar pra vocês Que eu terminei de ler Uma loucura e nada mais Da Mary Balog Que é o terceiro livro Né Eu amei E eu achei que eu não ia gostar Tipo assim Sempre que eu termino Um livro dessa saga Do Clube do Sobrevivente Da Mary Balog Eu falo Não tem como eu gostar Mais do próximo Do que desse E aí eu sempre Acabo gostando Tipo Mais do próximo Tipo assim É igual Os três que eu li até agora Eles são tipo No mesmo nível assim De qualidade De tipo Eu me apaixonei Pelos livros Pelos três livros Assim de forma igual Então tipo Cada um tem a sua essência Sabe E aí tipo Fica muito difícil Você não gostar E é tudo muito romântico É tudo muito Tipo Quando você pensa Que alguma coisa Vai dar errado Não dá E esse é o que eu mais gosto Dos livros Porque eu tô muito Acostumada com distopia Então pra mim Tudo dá errado Se eu já sei Eu não posso ter Muita felicidade Sabe Que daí eu já fico Tipo Vai acontecer alguma coisa De errado Tô até vendo Qualquer mínimo Sinal de alegria Eu já sei que vai acontecer Um desastre depois Mas Mary Balog Não é assim Então eu fico feliz Lendo Sabe Eu fico tipo Mano Eu sei que vai dar Tudo certo no final Eu tenho uma alegria Disso Porque a minha ansiedade Nem ataca Sabe Eu fico tipo assim Ah eu sei que vai dar Tudo certo no final Então eu nem preciso Me preocupar Mas eu amei Amei muito A história do Ben E da Samanta Eu queria muito conhecer Tipo conhecer Esses personagens Pessoalmente Sabe Vou começar o Próximo Que eu não sei o nome Vou começar o próximo E olha isso Já estamos entrando Em outubro Final de setembro E eu comecei agora O projeto Hotel Overlook Tô lendo também Os Sete Maridos De Evelyn Hugo E a gente tá fazendo Uma leitura coletiva Lá no Instagram Eu e a Val Do Biblioteca da Val Então tá bem divertido E é isso gente Tô lendo três livros Ao mesmo tempo Vocês acreditam Vou ler agora O Clube dos Sobreviventes Também Então O Clube dos Sobreviventes O Iluminado E Os Sete Maridos De Evelyn Hugo Eu quis fazer Um YouTube De livros Mas eu esqueci Que eu preciso ler Muito, muito, muito Tipo Vários livros ao mesmo tempo E Jesus Eu tô entrando em colapso Mas tô adorando Porque tipo Eu consigo separar As histórias Sabe Eu consigo tipo Ler um livro E saber que é de uma coisa E ler outro De outro Assim Eu consigo separar Bem as histórias Então pra mim De boa Ler ao mesmo tempo Mas é corrido Mas é corrido E é isso Vamos pro próximo Oi gente Tudo bom Já comecei a ler O quarto livro Dos Clube dos Sobreviventes Tá aqui ó E agora eles vão contar A história do Flávio E ele foi afetado Pela guerra Porque ele tem Alguns esquecimentos Que agora que eu descobri Nesse livro Mas O que é aparente Nele né É a Ele gagueja um pouco Eu não sei porque Eu tava com muita expectativa Desse livro Olha que coisa estranha Na cabeça É porque azul É minha cor preferida E esse azul É o que eu achei Mais bonito E aí eu falei Nossa certeza Que eu vou amar esse livro E tipo assim Eu não tô curtindo Muito o Flávio Sabe Tipo Eu curto ele Entre os Sobreviventes Porque ele tem tipo Um negócio assim Meio que de Quebrar o clima Fazer umas piadas Ser bem irônico E sádico Enfim Mas eu não tô curtindo Muito ele Sabe Eu acho que ele é meio Ele faz umas piadas Mas tipo Às vezes ele parece Ser uma coisa Com a Agnes E Quando volta Pra ele mesmo Ele tem uns comentários Que tipo Contradizem muito O que ele é com a Agnes Mas eu ainda não compreendi Se isso é parte Do humor dele Porque eu pensei Que talvez pudesse ser isso Ou se isso é dele mesmo Então Então eu tô meio assim Tcharam Tô meio tipo Reciosa Mas tô gostando muito do livro Gostei muito da Agnes Eu fiquei muito feliz Porque tipo Esse livro Ele tem Muito mais correlação Com os outros três Do que Tipo Do que os outros três Tiveram assim Entre eles Teve uma pequena correlação Entre os outros Mas esse daqui É muito grande Porque se passa Quando todos estão juntos Na outra Reunião do Clube dos Sobreviventes Que foi na casa Do Vincent Porque o Vincent Teve um bebê E ele tava Mão nervoso E tal Daí eles pediram que A reunião do Clube dos Sobreviventes Fosse na casa deles E eu tô curtindo muito Porque daí tem as três esposas Né Mas eu tô sentindo Muita falta Do Ben E da Samanta Do livro anterior Tipo Eles aparecem nesse livro Mas não tanto assim Sabe Então eu tô com muita Saudade deles Tipo Da relação deles Sei lá Ao mesmo tempo Que foi o livro Que eu acho Que não teve Tanta Tipo Romance explícito Teve Mas não teve Tanto romance explícito Eu acho Que foi um dos meus Livros preferidos Uma loucura E nada mais Eu adoro romance Né gente Não adianta Não adianta Não adianta Oi gente Bom dia Acabei de tomar banho Por isso que eu tô com esse cabelo aqui Eu vim aqui Pra falar pra vocês Que eu acabei de terminar Uma paixão E nada mais Eu já vim aqui falar Que eu Já tinha começado ele Né Mas eu Vou falar agora Do que eu achei Eu acho que esse daqui Foi um dos livros Que mais teve Reviravoltas E conflitos Tipo Os outros livros Eles tinham alguns conflitos Mas era uma coisa Muito menor E que sempre se resolvia No final Esse aqui Se resolveu no final É obviamente Como todos os livros Da Mary Balog Do Clube dos Sobreviventes Mas tem um negócio Nele que ainda Que não é tipo Meu preferido Sabe Primeiro que o Flávio Me irrita um pouco Tipo Eu comecei a gostar dele No penúltimo capítulo Do livro Eu gosto dele Mas tipo Não é um dos meus preferidos Assim Do Clube dos Sobreviventes Até porque eu acho ele Muito sarcástico E zombeteiro Só que de um jeito Meio que ruim E no começo Eu achava que ele era muito Tipo Falava Sentia uma coisa E fazia outra Então isso me irrita um pouco Eu gosto de pessoas verdadeiras Assim Num geral É óbvio que eu gostei do livro É Curti muito Tipo O final Achei maravilhoso Adoro Porque os livros Da Mary Balog Do Clube dos Sobreviventes Sempre terminam em amor Em falando Eu te amo Ou em casamento Ou tendo filho Enfim Eu adoro Esse tipo de livro Mas eu gostei Assim Eu me irritei Muito com a Lady Hesentine Óbvio E com a mãe Do Flávio E também com o Flávio Eu me irritei várias vezes com ele Vixe Maria A Agnes é maravilhosa Eu adoro que a Mary Balog Ela faz personagens femininas Muito fortes Ainda mais Num momento Dos livros Que é meio que Romance de época É muito importante Porque era uma época Justamente Que as mulheres Não tinham muito Muita força Muito poder Então Eu gosto muito Quando ela trata sobre isso Como ela trata sobre isso Bom dia, gente Só passando pra falar Que eu acabei de começar A ler Uma promessa e nada mais Que é O quinto livro Do Clube dos Sobreviventes Da Mary Balog E esse daqui Conta a história Do Ralph Que é o Conde de Berwick E eu tô no comecinho Da história ainda Fala sobre a Chloe também E eu gostei Que ela é ruiva E fala que o cabelo É bem O cabelo dela É bem de fogo Assim E ela já é uma Mais velha Então Eu tô curtindo bastante O livro Mas eu tô bem no comecinho Então Eu volto pra falar mais dele Bora ler esse livro aqui E ver qual é a história dele Depois eu falo no final também Quais que foram os meus preferidos E qual que eu não curti muito Embora eu acho que vocês já sabem Oi, gente Vim aqui falar um pouco sobre Esse livro aqui E eu tô simplesmente amando esse também Gente, eu acho que o que eu menos gostei Foi o passado mesmo Que foi uma paixão e nada mais Não sei porquê Mas esse eu tô gostando bastante Embora Não sei Eu tô gostando acho que Igual os todos Mas acho que os que eu mais gostei Foi o do Vincent E o do Ben Que foi o segundo e o terceiro Que foi pra mim os preferidos Esse daqui eu tô gostando até agora Eu tô na página 160 Ele tá falando um pouco mais Eu amei que a Que a personagem principal é ruiva Que é a Chloe Eu amei que ela é ruiva E tem todo um negócio Com o cabelo dela Na época Que eu inclusive Não sabia que tinha Falam que tipo Pessoas de cabelo ruivos Que ruivo bem fogo assim São mais promíscuas Não sei o que Tipo Aquela alta sociedade Que tipo Começa a taxar as pessoas Sem nem mesmo Conhecê-la Só pela aparência Sabe E gosto muito Como isso se tornou E tô percebendo muito Que o Ralph Tá começando a gostar dela Mesmo sem ele saber Sabe Eu quero muito saber Como é que ele vai Se ele vai tipo Tirar esse sentimento Começar a voltar Um pouco o que ele era Eu quero muito saber Gostei também Que tipo A duquesa E o duque Né Eles não Desprezaram ela Por saber que Ela vai casar com o Ralph Porque podiam achar Que ela seria Tipo Interesseira Mas eu gostei muito Que eles acolheram ela E curti muito Essa diferença Assim Dos outros livros Que eu tinha lido Que às vezes A família Não curtia muito Sabe A noiva Então Eu curti muito isso E vou terminar A volta aqui Pra falar pra vocês Ai gente Terminei o livro É tão bom Ai eu amei esse gente Tanto quanto os outros Esse foi um dos meus preferidos Também Ó O segundo O terceiro E esse O quinto né Ai Muito Ai lindo 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 Queria viver Uma dessas histórias Não A minha história já é boa Mas é que eu queria muito Viver uma dessas Acabei de acordar Tá gente Por isso que eu tô com essa cara Eu tô Quase na metade do livro Do Um Beijo e Nada Mais Que fala sobre a emoji E eu tô gostando Muito mesmo É Porque eu comecei Não gostando muito Do Percy Obviamente É Achei ele bem Fanfarrão e tal Achei ele muito Eu fiquei imaginando Gaston assim Na minha cabeça Sabe E ai não curti muito ele Mas agora Nesse negócio da história Nesse ponto da história Eu já tô começando a gostar mais E querer que eles fiquem juntos A emoji também Ela precisa Como todos os outros Sobreviventes né Ver que a vida continua E que ela não é culpada De nada Enfim Então Eu tô muito ansiosa Pra ver isso E tá acabando Tô ficando triste Eu espero ler o livro de contos Em algum momento É Porque eu fiquei muito curiosa Pra saber o que tem nele Mas Eu amei muito 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 Esses livros E indico pra todo mundo Gente Oi gente Tô sem make mesmo Tô Deixando minha pele respirar Esses dias É Mas eu vim aqui pra finalizar o vlog Eu terminei de ler Um beijo Um beijo e nada mais Ai gente Esse eu acho que virou meu preferido Será? Ah não Eu acho que é esse Ó Eu acho que O meu preferido foi O primeiro O terceiro O O O O quinto E o sexto Ai gente São lindos Sério Vale muito a pena Esse daqui Contou a história da emoji E eu falei que Eu tava odiando o Percy Mas agora eu amo ele Ai gente É muito engraçado né Como a gente tipo Muda de ideia muito rapidamente Assim nesses livros E Eu indico pra todo mundo Ler esses livros É Da Mary Balog Essa série do Clube dos Sobreviventes Se você já assistiu E quer mandar o vídeo pra alguém Só que Sem spoilers Enfim Eu fiz um vídeo aqui É No canal Falando sobre os livros Sem spoilers Apenas as histórias Eu vou deixar no card Aqui em cima pra vocês Eu acho que são livros Muito bons De romance de época Só que bem modernos Porque as vezes A gente lê Jane Austen E costuma ser um negócio Mais Arrastado Muitas pessoas Inclusive não gostam De Jane Austen Por conta disso Mas esses livros Eles são Muito assim Intuitivos E você lê assim Muito rápido Porque você quer saber Da história Você quer fazer parte Da história É um universo único Que vale muito a pena E estão até comentando Que vai sair Um sétimo livro Sobre o George Que é o Duke de Stanbrook Mas ainda não saiu Parece que nada Enfim E tem ainda Livro de contos Que eu quero muito ler Eu vou Assim que eu comprar E ler Eu trago aqui pra vocês Também comentando sobre ele E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vlog Comenta aqui embaixo Outros livros Que vocês gostariam De ver um vlog de leitura Pra ver as minhas reações O que eu tô achando Dos livros Eu acho muito legal Já pensei em fazer De Percy Jackson Comentem aí Se vocês gostariam De ver um vlog de leitura De Percy Jackson Quero fazer de Trono de Vida Também Porque eu não fiz de acotar E tipo Minha reação em acotar Foi Wow E eu perdi isso Fiquei muito triste Então quero fazer de Trono de Vidro Enfim Comentem aqui embaixo O que vocês gostariam de ver Não se esquece De se inscrever no canal Porque me ajuda muito De compartilhar esse vídeo Com um amigo E deixar o seu gostei Um beijo E até a próxima E até a próxima